...para ser agésico de Prudente e para ser asa de São Paulo. Mas manter a plantação saudável, livre da fusariose, doença causada por um fumo que seca as folhas e as plantas dos maracujaveiros, é um verdadeiro desafio para o produtor. É uma doença que entra no início da cultura, quando está se iniciando os frutos. Nós tivemos uma perca aí de 70% da lavoura com esse problema. Mas hoje a realidade é outra aqui na Roça do Seu Celso. É que de um ano para cá, ele resolveu apostar no cultivo de pés de maracujá enxertados, que são bem mais resistentes à entrada de fungos. As 1.500 plantas que nós colocamos enxertadas, todas elas prevalecem vivas. E do material que não é enxertado, material comum, pé franco, que eles dizem por aí, nós já temos aí 70% da lavoura intercânea. A tecnologia usada pelo produtor foi desenvolvida num estudo desse pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA de Adalantina. O estudo durou 10 anos e começou a ser usado na prática há quatro em lavouras de maracujá da região. Nos levou a procurar alguns materiais que tivessem resistência para esse fungo do solo. E aí nós encontramos nesse material que é o pacifório de verte, que ele apresenta essa resistência. Assim como o seu Celso, outros 30 produtores de cidades próximas à Adalantina já comercializam o maracujá enxertado. No caso dele, os resultados são satisfatórios. Cada pé de maracujá enxertado deve produzir até o final dessa safra três caixas de 12 quilos da fruta, o dobro do que os pés produziram na colheita passada, quando ele ainda não apostava na técnica. O custo é mais alto. A muda enxertada leva a um processo diferente do pé franco, mas o custo-benefício é maior. Você não pensa em trabalhar mais de outra forma? Não. O pesquisador diz que qualquer produtor pode fazer o plantio da muda enxertada, mas ele é recomendado principalmente para aquelas propriedades em que a terra já está contaminada. E ele explica como é o processo. O maracujá, o passiflora de verte, e sobre ele nós enxertamos o maracujá amarelo. Isso é feito ao redor de 40 dias da muda germinada. Depois disso, essa muda fica no viveiro e por volta de 50, 60 dias, ela está pronta para ser levada para o campo. Para essa área nova, recém-plantada, o Eduardo apostou na muda comum, mas ele conta que nas últimas duas safras recorreu à técnica da enxertia. Eu não postei na enxertia aqui porque é uma área nova, nunca foi cultivada o maracujá aqui. Então não tem a doença? Não tem. Não tem, pode ter, mas ela não é muito propagada ainda, né? No próximo plantio? No próximo plantio, sim, entra a enxertia. Já plantei, já achei uma técnica viável economicamente. E produz um pouco menos, fruto um pouco menor, mas em áreas de infestação é viável.